Que bom viver como é bom sonhar o que ficou pra trás Passou e eu não me importei, foi até melhor Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar e não tanta resposta Mas a vida cobra séria, realmente não dá pra fugir Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Eu espero te reencontrar numa bem melhor Cada um tem seu caminho, eu sei, foi até melhor Irmãos do mesmo Cristo, quero e não desisto Caro pai, como é bom tempo que se orgulhar A vida pode passar, não estou sozinho Eu sei se eu tiver fé, eu volto até sonhar Livre pra poder sorrir A vida pode ficar, eu sei se eu tiver fé no 금 Desculpa merendo L stadium night Vamos lá A CIDADE NO BRASIL